Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. O filme ao passar na Band, no Cine Club, é um filme que eu só curti muito, um filme que foi um sucesso, os Caça Fantasmas, um filme de 1984, um filme que tem comédia e fantasia, esse filme é muito bom, ele teve então a continuação com os mesmos autores, em 1989, Caça Fantasma 2, foi um sucesso, uns filmes muito bons, e Caça Fantasma, o filme tem comédia, ficção científica, fantasia, aventura, e o filme na época, tem uma crítica de 97% no site Rotamatórios, 97% ótima crítica, críticas positivas no site Rotamatórios, site crítica, Os parapsicologistas, os parapsicologistas, é igual Raimond, Peter, decidem abrir seu próprio negócio de caçadores de fantasmas, quando um portal para outra dimensão é aberto em Nova Iorque, O Caça Fantasma, na época, custou 30 milhões para fazer o filme, e o filme arrecadou 291 milhões de vereterias no cinema, Caça Fantasma de 1984, e teve outra continuação, Caça Fantasma 2, em 1989, Em 2016 teve Caça Fantasma 2, em 2016 teve outros personagens, em 2021 lançou outro filme também, Gold Boosters, mais além que outros personagens, e a volta de alguns personagens, os primeiros filmes, Cover Boosters, mais além, filme de 2021, Caça Fantasma de 1984, o filme passa no cineclube, na Band, o filme tem comédia, fantasia, um filme muito bom, Tchau, se inscreva no canal, curte e até a próxima!